Olá Jessy, o meu nome é Rui e eu gostava de fazer... A Sing Together Ok, ok Desde que seja contigo eu faço qualquer coisa, juntos Vamos fazer qualquer coisa juntos Ok Começas tu? Não tenhas medo Jessy, eu estou aqui para proteger And tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes Mas porquê amanhã, se podemos ir para o escurinho hoje? Não, não vais voar, não te deixe voar Não vais voar I got all I need when I got you and I Não digas se outra vez eu não respondo por mim Stuck in the top, it's your my flashlight You're getting me, getting me through the night Falaste de lanterna, estás matar a dica In life, it's a sweet life Stuck in the top, it's your my flashlight You're getting me, getting me through the night Eu dou-te a lanterna Eu dou-te a lanterna Eu dou-te a lanterna Queres que eu te mostre a lanterna? Quando te mostrar a lanterna vais chover a potes I'm not afraid when the ring won't stop Cause you'll light the way, you'll light the way, you'll light the way I got all I need when I got you and I Eu só precisava de uma garrafa d'água pra me trocar de vez em quando Stuck in the top, it's your my flashlight You're getting me, getting me through the night Imagina a minha lanterna no máximo, eu tô-te a zincaviada In life, it's a sweet life Stuck in the top, it's your my flashlight You're getting me, getting me through the night For the night For the night Okay This is the part where you can either sing the chorus Okay Or you can go off and ad-lib Ready? Okay You're my flashlight Okay Oh... I got you and I I got you and you Eu e tu Eu e tu Eu e minha lanterna Eu e minha lanterna É assim Eu quis assim Eu não te creio É tanto grande Eu e minha lanterna Eu e minha lanterna É assim, não é assim É muito grande É grande Bem feito Obrigado, Josie juntos